Bom, eu havia também separado uma questão, também para questionar as doutoras, do início de prova material para a união estável, a dificuldade que muitas vezes cidadão, segurados mais simples, por vezes não tem documentos, não tem uma conta conjunta, não tem uma conta de casa para receber em casa, algum boleto, alguma coisa, não tem nada. E como é que se faria essa prova? Uma dica assim das doutoras para ajudar na questão do início de prova material, quando as pessoas são realmente despidas de documentação. Pois é, muito bem colocado. Vamos ouvir aí a doutora Lívia sobre esse tema. Queria falar um pouco sobre isso, porque eu acho que essa pergunta é de extrema importância, né, doutora Juliane? Depois ela pode complementar, mas, gente, nessas novas configurações familiares, o que mais a gente tem é a informalidade das relações. Então, embora a nossa Constituição Federal, ela traga ali no seu bojo que o intuito de construir família é o primordial, que deve ser protegido, enfim, as pessoas acabam não celebrando o casamento e fazendo, portanto, ficando, mantendo ali uma união estável, não fazendo aquela escritura pública de uma união estável, tendo aquela relação pública notória, enfim. E, com relação a isso, a gente percebe, e aí eu falo o seguinte, a gente teve o parágrafo quinto introduzido no artigo 16 da lei de benefícios, que eu falei um pouquinho lá no início da nossa conversa aqui. Esse artigo 5º, esse parágrafo 5º, ele alterou ali e disse que as provas da união estável não se admitiriam mais, por exemplo, eu vou ler o... deixa eu ler esse artigo aqui, que eu até separei aqui para vocês, só um instantinho. Não se admite mais, por exemplo, a prova exclusivamente testemunhal. Então, olha, as provas de união estável e dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos produzidos em períodos não superiores a 24 meses anterior à data do óbito. Daí a gente já tem um problema de partida. As pessoas, elas não têm documento. Então, vamos pensar, não muito longe, não, vamos pensar no interior desse Brasil, onde muitos não têm água potável, muitos não têm água encanada, eles têm posto aquele ano. Às vezes, a energia elétrica não chega até a residência, parece estranho, mas é verdade, a gente não vem até o Brasil. E como que a gente vai comprovar o mesmo domicílio, por exemplo? Não tem. Será que tem conta conjunta? A gente que atende, mais uma vez aqui eu digo, e a gente atende uma demanda de pessoas que muitas vezes moram em áreas de risco, elas não têm, a energia não tem comprovante, a água não tem comprovante, e aí como se faz essa prova? Então, ali a gente tem um rol de documentos como procuração, conta conjunta, prova do mesmo domicílio, filhos em comum. Mas aí aqui eu digo o seguinte, esse parágrafo 5, introduzido pela lei 3 e 4 e 6, ele dificultou, por exemplo, essa prova, vamos supor que aqui essa prova não pode ser superior a 24 meses ao óbito. Se essa criança, por exemplo, tiver 10 anos de idade, ela já supera 24 meses, entende? Então, eu, nas minhas petições, eu utilizo do controle de constitucionalidade. Eu sempre faço um tópico, aqui é a dica para os advogados, eu sempre faço um tópico ali do controle de constitucionalidade, porque o juiz, ele de ofício, ele pode afastar, por exemplo, esse parágrafo 5 do artigo 16, quando, por exemplo, ele diz que não será mais admitida a prova exclusivamente testemunhal para se comprovar a união estável. Então, se a gente tem pessoas que não possuem documento, que não possuem lá para o documental, e a única coisa que elas têm são as provas testemunhais, o juiz, ele pode, por exemplo, afastar esse quesito aqui, essa parte do parágrafo 5, através do controle de constitucionalidade e aceitar somente a prova testemunhal. É uma tese a ser trabalhada, obviamente, mas se a gente for analisar, quando o legislador ele disse, ele introduziu esse parágrafo e ele passou a não mais admitir a prova da institucionalidade testemunhal, ele visou a não mais ocorrência de fraudes nos depoimentos das testemunhas. Mas a gente tem que entender também que quando uma testemunha vai até o juízo para poder falar sobre uma união, ela presta o compromisso de dizer a verdade. E isso tem que ser valorado pelo poder judiciário, pelo livro com vencimento ali do magistrado, ele pode, por exemplo, valorar que aquela prova, aquela prova exclusivamente testemunhal, ela é válida para comprovar aquela união. Então, é uma prova de difícil trazer essa prova para os autos, para companheiro e do companheiro, realmente não é tarefa fácil. O que eu oriento as pessoas sempre é a questão da educação previdenciária, sempre. Isso com relação às contribuições e também com relação aos relacionamentos. Tentem fazer uma declaração pública de união estável, tentem ao máximo unir documentos que você possa comprovar essa união, duas vezes documentos simples. Eu tive um, rapidamente, eu tive uma ação onde a gente tinha, por exemplo, declarações de amor escritas por esse companheiro para a companheira, né? A letra era dele, para ela. Então, às vezes, a cadernetinha de vacinação do cachorro, do casal, onde na clínica constava com o dono, o casal. Então, são coisas que a gente nem imagina e a gente pode produzir essa prova, né? E trazer e levar o juiz a esse convencimento da comprovação da União Estado. Correto, correto, corretíssimo.